Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Arma 3 Wasteland, bora lá continuar aqui com a nossa série. Tô aqui com o Mike. E o Abusão, tranquilo? Com o Sam. Fala galera, beleza? Com o Frost. Olá meus amigos. E com a Excelência. Fala pessoal, beleza? E é o seguinte galera, a gente encontrou esse helicóptero azul, bebê, aqui. E bora lá, a gente tem que resgatar o Frost e fazer alguma missão que tiver aí. Beleza. O Sam encontrou esse helicóptero azulão aqui, ó. Nossa senhora, tiro. Tá porra, já mano? Nossa. Aonde, velho? Que eu não tô vendo? Eu também não vi, velho. Ah, caraca. E aí? Nada não, cara. Pode ir. Tá. E aí então esse helicóptero aqui, o Sam matou o dono dele. A gente tá podendo usar ele. Com certeza vai facilitar e muito pra gente poder ir nas missões. Fica tudo mais perto que aqueles carros chimbica que a gente tava pegando. Beleza? Então bora lá. É, mano. O Sam pegou emprestado. Tá uns bem, cara. Eu tava andando do nada, vi uma coisa azul. What the fuck? Coisa azul, cara. Helicóptero. É, mano. Nossa. É, mano. Solta o azulão, mano. Frost, vai pra praça aí. Nossa. Essa área aqui a galera gosta de treta, hein, velho? Pois é, velho. Sim, aqui a treta rola solta, velho. Minha nossa. Cara, esse helicóptero tá bem bonito, hein, cara. Legal mesmo. Tá, hein? Ah, mas não chama atenção de jeito nenhum, cara. Quase nem chama atenção, né? É, é igual o céu, velho. Azul, azul. É bem discreto. Só escuta barulho. What the fuck, cara? Tô escutando barulho de helicóptero, mas tô olhando pro céu que tá tudo azul. Nossa, uma nuvem que anda um pouco mais rápido que as outras. Nossa, tá bugado. A nuvem é branca, mano. É, é, mano. Puh. Vocês querem achar alguma coisa ou vamos embora direto? Vamos pra Light Armored Vehicle. Beleza. Vamos pra Aircraft Work. Mas todo mundo tá armado, velho? Eu não tô armado, tô com pistolinha. Tem arma no helicóptero, eu acho. Ali, ali, ó. É, tem arma, mas não tem munição. Ali, ó, tem uma caixinha ali, ó. Beleza, vou lá pegar. Vamos aproveitar que pelo jeito aqui tá de boa, né? Eject. Calma, aí é que não vai. Eject, eject. Emergency, eject. Vai. Vambora, vambora, galera. Fica monitorando aqui. Tem uma caixinha lá em cima, lá na esquerda, cara. Sim. Mas acho que de RPG aquela lá. Mas vem aí se tu acha alguma coisa. RPG? Ah, tem umas arminhas aí, velho. Não, pior que tem. Tô pegando uma S-DAR aqui. Qual que é ela? 5.56mm, não tem. Só que não tem a... É, sei lá. Tem esse carro do lado, que tá do meu lado. Talvez tenha arma. Tem aquele azul ali. Tem um aqui do meu lado também vermelho. Tem três carros por aqui, velho. Deixa eu ver nesse carro aqui. Vamos ver, peraí. É, sempre tem uma arminha perdida, hein. Aqui. Essa usa 12.7, não. Não precisa de isso também, né? 5.5. Ah, beleza, cara. Eu tô bem, assim, enquanto já. Mas veja, mas veja se você vai ter munição, né, velho. Tem. Muita munição. Tem, beleza. E a sua equipe? A gente capturou essa região. Legal, velho. E aí, bora? Tá bom já, não precisa pegar munição, não. É, mano. Munição pra quê? É, mano. Um arma aqui com SOS e... Medkit. Legal, medkit. É, mano. Não precisa de munição, não. Você bate na cabeça do maluco a arma. É, mano. Quem é esse bitolão aqui do meu lado? É, rapaz. Respeita o Frost, rapaz. Foi mal, Frost. Respeita. Não é eu. Não é ele, não, é. É, mano. Ah. Vamos embora. Não, não. Faz band-aid, mano. Band-aid. Aqui. Aqui é band-aid. Oi. Nooo. Tipo é essa, velho. O Sam pegou um carro, é isso mesmo? Sim. Igual o caminhão, lá. What the fuck, velho? Pra atacar com ele, velho. Gente, gente. Sem entralhadora, cara. O que? 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 Se você pôr ele, ele vai cair. Sim. Pôr. Só para provar. Carbão. Uhuuu. Boom. Boom. Vamos ver se vai explodir. Minha nossa. Nem explodiu. Não explode, não explode. Oh, o caminete é forte, hein, mano. Forte mesmo, hein. Que tal? Estou feliz agora, porque não temos mais veículo. Passou no teste, velho. É, mano. Olha o Sun, altas manobras. Estamos indo para comissão. Aqui mesmo. Airwreck. E aí a gente pega aquele barco lá embaixo, velho. E vaza ao estilo James Bond. Vai ser bem útil um barco, né? Claro. Um barco voador, né? Beleza, será que já vai ter gente aqui? Já está no meio da cidade, que deve ter bots por aí. Algumas botas lá. Estão atirando, estão atirando. É bote? Sim. Cara, vamos fazer o seguinte. A gente pega o Hunter. Ah, Hunter. Pegar o Hunter, alguém embarca nele e atropela eles. Nossa, velho, estou tomando muito tiro. Meu Deus do céu. Injector. Não. Emergence. Injector. Tudo no tiro. Calma, velho, calma. Ah, tem dois veículos aqui, ó. Nossa. Aí, cada um pegar um e vai atropelar eles. Meu Deus, tomei um tiro, tomei um tiro, tomei um tiro. What the fuck, cara? Boa. Cadê eles, velho? Estão lá do outro lado. Do outro lado da cidadezinha ali, velho. Eu estou no helicóptero aqui, não dá para descer ainda. Injector, injector, injector. Agora sim. Eu estou de sniper, velho. Nossa, o rotor quebrou do nada, velho. What the fuck? Estou me curando aqui antes. Alguém quer carona? Para onde? Ah, cara, vai sozinho. Se tiver RPG. Beleza. Calma aí que eu vou pegar outro carro. Alguém não pegou outro. Vai, vai. Eita. Ui. Bom, fiquei de boinas aqui porque já viu, né? É, mano. Vem aí. Alalalalalala. Vem por trás aí dos escombros, mano. Porque tá cheio de neguinho ali, ó. Alalalala. Hã? Strike! Nossa. Nossa. Hã? Na cidade não tem ninguém, né? Calma aí. Não. Não. Calma aí embaixo. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Ah, outro. F***. Tem mais, né? Aqui onde eu tô tá bem... Complete. O que você quiser? O louco. Vem que as armas aí estão no chão. Caraca. Na hora que eu chego terminou, sacanagem. Nossa, tem um monte de RPG e míssil aqui, ó. Quem quiser. É, mano. Pega aí que eu não vou pegar essa porcaria, não. O boxe, eles são? Dá uma olhada nisso aqui. Quem gosta de uma arma mais violenta tá ali, mano. Oh, oh, oh. Toolkit. Nossa, cara. Tem muita arma aqui, véi. Muita arma não. Muitos suprimentos, na verdade. Muita coisa mesmo, véi. Ó, vê se tu consegue subir no carro. Deixa eu ver. É, pra mim não tem nada de boa. Não dá, não dá, não dá. Toolkit, medkit. E agora? Nossa, mas tem um monte de arma, véi. É, eu só consigo carregar uma. Não, sim, mas... Não deu? Não. Aqui, tá de boa. Você é foda aí, cara. Ah, tem outra caixa aqui. Tem, tem um monte de coisa. Ó, dá pra eu carregar um RPG aí. Titan AA Missile. Pior que não dá. Tô usando. Beleza, agora tamo armado, hein, véi. Caraca. Agora sim, ó. Ó, carrega as caixinhas no caminhão aí. Pra não sobrar pra ninguém. Como que faz mesmo? Loading? Sim. Ih, nem é. Tô chegando no helicóptero. Ele tem que ficar segurando ou como é que é? Ó, o barco tá se mexendo, cara. What the fuck? Ih, tô se imunicando dessa porcaria aqui. Tô no helicóptero aqui. Entra aí, entra aí. O barco tá se mexendo aí. Vambora, vambora. Vambora. Tem mais alguma missão pra gente fazer? Tem. Dá, deve ter. Marte Armored Vickle. Sim. Sobre todo mundo? Sim. Vambora. Ei, aquele barco tá estranho, hein. Ai, caramba, caramba. E, Jake, 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 Jake. Valei, cara. Vaza, 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 vaza. Consegui vazar, velho. Tô também, cara. Deita, 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 arrombado. Se cura agora. Valei, cara, que tava se mexendo. Que isso, velho. Tá. É num barco, velho. Eu tô desviando. Vou tentar pegar eles. Quem tá de bazuca? Manda bazuca nele. Segura, segura. Caraca, velho. Que mira zoada. Não dá pra enxergar nada daqui. Eu tô me curando. Alalalala. Fui eu que dei um tiro lá. Tô vendo. Negócio. 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 Ah, morri. Pô, mas é foda isso daqui, viu, cara. Na moral. Bot. Minha, nossa, velho. Que troço apelão, velho. Que isso? Pois é, mano. Quem tá vivo ainda? Eu. Ok. Só eu e o Alan. Quase acertei um tiro na cabeça dele, velho. Ah, que mentira. Eu acertei essa merda. Esse tiro. Eu preciso ficar esperando ou você sai de logo? Você sai de logo, né? É. Vai no cena, mãe. Eu sai. Nossa, cara. Toda vez é isso. Nossa senhora, velho. Eu vou pegar esse cara, velho. Eu vou pegar esse cara. Ah, vai vazar, ô, cuzão. Arrombado. Volta aqui. Vaza aí, ô, arrombado. Vaza. Tô nascendo no sério, eu sou indo mais. Cuidado, ó. Deita aí. Deita aí que... DPF fica muito fácil pra ele, velho. Isso, velho. Vai chamando a atenção dele. Eu acho que ele não me viu. Tem um helicóptero chegando, velho. Eita porra, eita porra, eita porra. Ele pulou do barco, velho? Ou você matou ele? Sei lá. Ele não tá no barco. Ah, matei ele, matei ele. Matou? Uhum. E o helicóptero? Ó o matrôxão. Foi fuzilado também, velho? Dei 200 tiros, né? Morri. Quer pegar minha arma, cara. Caraca, velho. Destruiu o helicóptero, os carros. Tá porra, que isso? Que que... Ui, peguei fogo, velho. Você matou com um RPG, cara. Sai do helicóptero, sai do helicóptero, quem tá aí? Morreu. E morreu. O que foi que é, cara? O Fábio. Quicado? É, ele caiu só do Skype. Ó. Oi. Tem um inimigo perto, hein? Cai. Inimigo, mano? Tem um inimigo do helicóptero. Tá na cidade também. Eu espero você voltar, Fábio. Ah, eu não decidi. Ô, helicóptero, velho. Será que tem como eu respawnar? Consegui morrer aqui. Mas tu caiu do servidor. A nós tu caiu do servidor. Tem um cara aqui, velho. Eu não consigo renascer em vocês. Mas tu não tá mais no servidor, tu tá? Não, mas eu renasci aqui em vocês. Tu não tá, velho. Mas tu tá falando que tá sem... Tá sem sinal. Sim, agora que foi cair. Tá, eu vou entrar de novo. Não vou nem cortar o vídeo, porque, meu... Vou te falar um troço, viu? Tá pra nascer um jogo mais zoado que a Arma 3 e a minha internet de EVT. Ó, falei que tem tiro. Alguém me convida aí, por favor? Tiro, tiro. Alguém me convida aí? Pra um... Pra... Na Steam? Sim. Pera aí. Ah, morre de novo, velho. Esse negócio de fogo vai tomar no cu, cara. Sério mesmo. Fica pegando fogo tem 10 anos, cara. Convidar. Aí. Ih, você tá offline pra mim, cara. Tô convidado. Contra e saia. Você entra aí e saia da Steam. Tem um barco aqui, velho. Ah, eu tô pra respawnar em vocês. Fodeu, cara. Bom, galera. Voltamos aqui. Ah, tá bem estável o servidor hoje, a internet. Então, nós vamos fazer o seguinte, galera. Vamos tentar aqui ver mais alguma coisa. Até porque o servidor acabou de cair. Não tem quase nenhum player mais aqui. Na verdade, não tem mais nenhum player, né? Tentar só investigar mais alguma coisa. E parar. Até porque, senão, a gente vai acabar caindo de novo. E aí, não vai ter mais vídeo, né? O que é mais complicado ainda. Mas, tranquilo. Bora lá, né? Galera, tudo aqui. Nascemos aqui de novo. Alguém vai pegar o Jeep, cara? É, pra falar que não tem ninguém, tem um. Um player. O único que tava aqui morreu, parabéns. What the fuck? Você pegou o saco aí, meu? Peguei. Deixa eu pegar. Eu vou pegar o Jeep aqui, mano. Vambora. Pera aí, eu tô indo no Jeep. Pera aí, eu, pera aí, eu, pera aí. Beleza. Deixa eu entrar aqui. Entra aí, mano. Beleza, mano. Pera aí, pera aí. Atropela, mãe, cara. Ih, eu sou no Jeep de trás, velho. Achei que estavam entrando aqui, ó. Peguei o Frost aí, ô, Mike. Beleza. Aham, quem tá no Jeep aqui da frente não é você? Não. Quem é esse cara aí? Quem? Ah, o Frost? Entra aí, mano. Tem mais alguma missão pra gente fazer? Tem. Go, go, go. Vou pela estrada aí. É, mano. Beleza. Parece que não cabe a gasolina. É, galera. O negócio é o seguinte. É, os servidores estão cada dia mais complicados. Os servidores não são nossos. Então, a gente depende disso também. Então, se você tá curtindo mesmo essa série de Wasteland, de Outlife, é, apoia aí com o seu like favorito. Tá sendo bem difícil de gravar essa série. Até porque é um jogo complicado, né? É, toda hora a gente apelona, tem armas muito boas. E a gente sempre nunca tem nada porque a gente pega aí do que a gente encontra, né? Então, realmente, se você tá gostando, apoia aí essa série em todos os canais. Né? Deixa o like favorito, não te custa nada. Né? Isso aí incentiva a gente a continuar porque, realmente, servidor caindo, internet caindo, é, player apelão. Complicado, né? Até porque é um server, é, de fora. Então, o ping nosso também é alto. Então, é complicado. Né? Então, se você estiver curtindo bastante mesmo, não te custa aí apoiar a série em todos os canais aí, beleza? Acho que é a série mais difícil de gravar, né, velho? É, Wasteland e Outlife é o mais difícil de gravar, cara. O Arma 3 é o mais difícil, galera. Porque a gente perde quase uma hora pra começar a gravar, se encontrar, se preparar, e cai o server, cai o player, cai o Frost, cai o Sun, cai o Fábio. E a gente fica nesse círculo viciado, cara. Não, exatamente porque os servidores não são BRs, né, cara? Então, o ping fica muito alto, aí você é quicado, é aquela coisa, né? Então, galera, realmente aí é uma das séries mais difíceis de serem gravadas, né? Pra quem pensa que a gente só entra e já grava e já era, né? Complicado. É, mano. Não é bem assim, não, velho. É? Agora são 5 horas da manhã e nós estamos aqui gravando essa porcaria. Nossa, eu tô com a câmera de dentro aqui do Jeep, é da hora, mano. Eu? Deixa eu ver. Deixa eu ver que ele tá aqui do meu lado. Minha, né? Aqui do meu lado tá uma empalha, velho, olha só. E aí, beleza. Uma empalha? Como assim? Caraca, 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 caraca. O que? O que? Tretas, velho? Vai, me fala que ele tá livre. Ele tá livre, velho. Vambora. Vambora. Minha, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Ele tá quebrado, ele tá quebrado. Vou arrumar ali, dá cobertura, dá cobertura, cara, dá cobertura. Beleza, 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 beleza. Tem Repair Kit? Alguém tem Repair Kit aí? Deixa eu ver se tem. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tô arrumando, tô arrumando. Ó, alguém entra como Gunner. Alguém entra como Gunner. Vamos ver se tem balas. Mike, pega o Hunter. Pega um Hunter nosso. Tá. Alguém entra como Gunner, por favor? Sou idiota, sou idiota. Que isso, que isso? Que isso, velho. What the fuck, velho? Eu acho que eu atirei meio que sem querer. Sei, né? Arrombado. Todo mundo já com estresse aqui, a flor da pele, nego, vem dar um tiro de brincadeira ainda. Vai se lascar? Não foi, eu apertei pra entrar no Gunner e atirou sem querer. E pior que... Olha, esse é o tiro do Gunner. A gente vai precisar. Entra aí, cara. Não consigo entrar. Não dá pra entrar. Alan, gastador de bala. Entra no outro aqui então, mano. Pera aí, entrei, entrei. Sério, agora deu. Sentei no colo de alguém, mas entrei. Olha, essa visãozinha zoada aqui mesmo. Hã? Ah, isso aqui é isso aqui. Mark. Hum? Esse carro vai seu também, hein? Vai embora. Então vamos embora. Olha que louco. Eita porra, eita porra. Ele vai embora, cara. Esquenta não. É, mano. Dá pra passar por cima de pedra. É, mano. Ele morreu. É, mano. Ele aguentar tudo. Ih, isso quebrou. Quebrou nada, né? Tô zoando só. Ô, objective complete. Não, tem aircraft, mas lá pra lá. Ah, aí não, aí não. Ah, objective complete. A gente pegou o caminhão, será? Sim. Ah, a gente pegou o caminhãozinho, ué. É, mano. Boa. Porque ele tava estragado, né? O objetivo era arrumar e... Ele vai embora, exatamente. Ele vai embora. Fizemos na cagada, então. É, mano. Para, velho. Missão na cagada. Ela, para. É. Olha, ele vai estragar as balas. Ih, mano. O cara te deu uma diarreia na cara agora que eu não vou te falar. Nossa. Ah, f***. Rampei. Nossa. Ainda bem que ele aguenta, velho. É, eles aguentam. Por isso que eu gosto de trocar. Fiquei com dó de deixar o azulão lá. O azulão explodiu, cara. Virou. Virou peneira, mano. Explodiu? Eu nem vi que explodiu, cara. Vai, vai, André Meter. Chegando aí. Vamos ruxar direto, hein. Atropelar tudo, mano. Nossa. Aqui tem RPG, hein. Olha, tem cara ali. Tem cara ali. Tem cara ali. Tô vendo já. Fuzil, hein, ó. What the f***. What the f***, velho. Assim fica difícil de mirar, hein. É, mano. É, mano. Cadê, velho? Tô procurando aqui, hein. Pô, pensei que tinha gente perto ali do fogo, mas é um arbusto. Nossa. É um helicóptero queimado isso aí. É mesmo. Deve ter, deve ter botas por aqui, cara. Vixe... Vixe... Vixe, vixe, vixe. Contact, contact, contact. Tá lá embaixo? Ah, achei. Ah, perto da... Opa, foi mal. Eu vou lá atropelar tudo, mano. Onde, cara? Lá embaixo. What the f***, sai da frente, Hunter. Ah, mataram um ali lá. Atira, velho. Eu vou atropelar. À esquerda, Alan. À esquerda, lá na colina. Lá na colina. Achei. Pode atirar, Alan. Eu saí de perto. Já morreu tudo. À esquerda. Tem um ali, ó. À esquerda. Tem um fujão. Matei. Aê. Tem mais? Tem mais, tem mais. Cadê? Eu escutei tiro. Foi o Frost. O Fabio. É. Objetivo completo. Objetivo completo. Uuuu. Caraca, até que enfi... Aê, peraí, eu... Aê, peraí, eu... Aê, sansa, ainda sobrou mais de 100 balas. Nossa, mano, minhas costas sangrando. Alguém me pegou por trás aí, mano. Vixe. Vixe o quê, mano? Sai do objetivo em 3 minutos. Sai do objetivo. Objetivo. Então, falta algum bot por aí. Vê, fica tudo aí, Mike. Hã? Vê se morreu todo mundo aí. Todo mundo, velho. Opa, tem um RPG aqui, mas não quero. Tem munição lá nas caixinhas. Vamos ver se tem a minha munição, mas acho que eu tô de boa também. Gostei dessa arma. É, mano, arma 3. Bora lá ver se tem alguma arma boa aqui pra nós. Beleza, vou descer agora, que agora tá tudo seguro. Eject. Sai. Ó, tem uma MK200 aqui bem louca, hein? É. MK200 é a minha. Tem munição pra ela? Tem. Boa. Tem mesmo. Essa que eu quero. Nossa, isso aqui tem um monte de bazuca. Míssel titã. Caracas. Não é brincadeira não, velho. Essa MK200 é filem. Nossa, olha que pistola animal que tem aqui. Nossa. Estanag. Quanta arma aqui, velho. É? 75. Eu tenho um RPG de munição agora. Ó, galera, nós já estamos nos preparando pro vídeo que vem, hein? Com isso aí. Todo mundo bem armado. GG já, hein, velho. Sim. GG, mano. Deixa a gente só pegar as balas aqui. Pra quando a gente for respawnar, tiver com as armas tudo certo já, né? Sim. Então, beleza. Bom, galera, vamos ficando por aqui, então. Se você curtiu esse episódio, como a gente disse agora há pouco, Arma 3 é um jogo bem difícil de gravar. Tem que estar muito bem certinho. A gente demora horas aqui pra gravar pra vocês alguns minutinhos, beleza? Então, se você curtiu, deixa aí o seu like e o seu favorito. Já estamos aqui totalmente armados pro episódio que vem, né? Quem sabe a gente dê mais sorte no próximo episódio também. Então é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Sam? Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí. Ô, Frost? Tchau, tchau, my friends. Das vidania. Das vidania. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!